Vamos fazer o seguinte pessoal, já que estamos praticando navegação através de Itacan, assim que passar por cima da base, vamos pausar nela, para treinar pouso, vamos treinar pouso, vamos aproveitar esses vídeos aqui, porque nossos vídeos são de 10 minutos, né, e os vídeos são editados, vamos aproveitar, lembre-se bem, eu sempre corto o vídeo e não digo aonde, 10 milhas, fica de olho aí que você vai passar por cima da base, vamos descer mais aqui, 7 milhas, 6 milhas, 5 milhas, 5 milhas, 5 milhas, 5 milhas, é, a base já está à vista ali, vamos pausar nela, vamos treinar pouso aqui também, né, já que chegamos para o Itacan, a base aqui, vamos fazer treino visual, qual é a frequência aqui, é 133, 3 milhas, 3 milhas, 3 milhas, 3 milhas, aí ó, Cabotelli, chegamos através apenas do Itacan, ou seja, distância e rumo, vamos fazer uma virada aqui para a direita, para alinhar pela pista, para quem conhece essa runway aqui, né, beleza, F5, Cabotelli, 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 A pronúncia é Cabotelli, e a pronúncia que eu estava usando é Cabotelli, é Rony aí? A nossa, a nossa esquerda ali ó, O LS está ligado, ó, só que nós estamos fazendo no visual pessoal, então vamos desligar o Itacan, vai no Oi mesmo, só desligar o INS, pronto, vai ser no visual, vou acertar desalinhado, Cabotelli, Ford, 1, 1, request landing, vamos alinhar aqui a senhora, isso que é pose no visual, hehehe, trem de pose, trem de pose, Cabotelli, Ford, 1, 1, request landing, enquanto você não estiver alinhado ele não responde, Cabotelli, Cabotelli, Ford, 1, 1, request landing, Ford, 1, 1, Cabotelli, clear to land, runway 07, wind 077, F4, meter per second. Vamos descer, nós estamos muito altos, agora tenta alinhar lá, no visual pessoal, ok, já estou autorizado, bem de macio, hein, bem de macio, hein, bem de macio, hein, Pouso no visual pessoal, Pouso no visual pessoal, se você mantém ele inclinado, ele ajuda você a parar, vou mostrar para você, olha lá, depois, quando todo mundo, vai passar, e laboral da imp dyspareia, por outro lado, ajudando-se a trabalhar, toda a imprenkovidade, fica bem de bancar, どé ser," infelizante", você descer, aí você mete o pé no freio. você mete o pé no freio, ai, 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 ai. Mas um pouco você não parava, né Vem crua esquerda Apesar da vergonha, pessoal É isso aí, pousei Vou falar o que é Os meus freios Eu troquei Eu troquei os dois freios Para as duas rodas separadas Isso está me dando trabalho Vou ter de colocar os freios Num pedal só Porque você freia as duas rodas E eu estou com os dois freios separados É isso aí, pessoal Aguardo o próximo vídeo